G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein? Presta atenção no que eu vou falar agora. Às vezes é melhor você ficar quieto. Às vezes é melhor você ficar quieto. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. E aí, pessoal, vocês estão curtindo o carnaval aí? Beleza, né? O carnaval, cara, o carnaval. Sempre gostei muito de carnaval, mas muito. Nossa, carnaval pra mim começava na segunda e acabava na segunda, antes do próximo carnaval. Carnaval é uma época que você bebe até não querer mais. Sai, pega as meninas, beija todo mundo e aquele monte de amigo junto. Eu acho que eu amo muito a minha mulher mesmo. Fatality! É, eu amo muito. Se você procurar no Google, amor, vai estar minha foto lá. Um amigo meu ligou pra mim esses dias e falou pra mim... É aí, B, beleza? Você vai pular o carnaval, cara? Onda, vamos, onde nós vamos? Cara, a única coisa que eu vou pular esse ano é de série no Netflix. Complicado, cara. Eu assisto o desfile lá e tal. Tá todo mundo torcendo pra escola. Vai, vai, pra mangueira, pra não sei o quê. E eu torço pra quebrar um carro. Eu acho maravilhoso quando quebra um carro, não consegue cumprir o tempo. A minha diversão tá aí, pô. Eu não posso tá lá pra poder. Nossa, é Netflix. Carnaval é muito bom, mas acontece muita briga também. Carnaval, nossa, acontece muita briga. Uma vez eu lembro que a gente tava em Ouro Preto. Tava eu, Marcelo, Robertinho. Tavam os caras ali e tal, tomando um, divertindo ali. Carnaval. E eu saí de perto deles. Então ali, vi uma menina e tal. Cheguei na menina. Fala, menina. Vem com a menina. Menina. Ei, menina. Chegou um cara do nada, assim. Do nada. Aí, conheço você, cara. Você é lá de Mojiguassu, não é? Eu sou. Eu não vou com a tua cara, não. A vontade é que eu tenho de arrebentar a tua cara, cara. De quebrar essa tua cara. E o colega meu, o Bertinho, já tava lá no canto. Mas ele tava pra lá de Baguidá. Ele já tava azuretão, já. Tinha tomatotas. E ele vendo aquele cara gesticulando na minha frente, ele já começou a mirar. Mas ele tava tão ruim. Sabe quando o cara tá ruim? Que ele não fala as palavras no mal. Ele começa a falar as vogal só. Aí, ô, uau. E eu tô lá. Meu Deus, cara. Que que é isso, cara? Eu tô aqui de boa. Não fiz nada pra você. O cara virou pra mim e falou assim. Tô brincando, rapaz. Você é gente boa pra caramba. Conheço você. Você trabalha lá na gráfica. Tá, Mojiguassu. Beleza. Na hora que eu fui pegar na mão dele pra cumprimentar. Robertinho veio na voadora. Mas passou ele igual num avião. Assim, muito levou o cara junto e saiu os dois rolando no chão. Ô, Roberto, que que é isso, cara? Você é louco? O cara aí tava querendo brincar com você. E nisso já juntou uns oito caras. Parrotão. Porque esse cara, sabe aquele cara que não divisa e stick? Porque eu acho que tem gente que divisa. Crescer só até o tamanho da gente. Não precisava passar. Os caras eram todos nos armários. E os caras vieram e já foram pra se manter. E já deram uma paulada no peito dele. Que ele deu uma rolada. Caiu. Sabe quando você cai assim? Que tem a calçada. Que tem aquele pedacinho assim do mefi. Ele caiu ali. Bateu no cano daquele mefi. Foi pronto. Agora é sala de vez. Mas não deu outra. Do jeito que ele caiu. Ele já deu uma rodopiada. E ó. Xirelou. E correndo. Aqueles oito caras atrás correndo. E eu correndo atrás dele. Fô, gente, espere, espere, espere. Vai bater no cara não, cara? Meu amigo, pô. Na hora que eu falei isso. Um dos caras parou, virou. E ele tava com a garrafa na mão. Já virou a garrafa pro outro lado. É seu amigo, é? Eu falei, ah, não é tão amiga assim também. Não é colega. Conhecido, né? De certa forma, né? Todo mundo que é amigo. Foi tenso. Mas a gente conseguiu sair vivo. O Roberto acho que tá correndo até hoje, cara. Acho que não parou de correr até hoje. O pessoal nosso. O pessoal mija demais. Porque toma cerveja pra caramba e sai mijando em tudo. Mija aqui, mijando poço, mijando segurança. O cara vai, o que que é isso, cara? É carnaval, pô. E tá lá, bebeu cerveja demais. Uma hora tem que sair. E você tá lá no meio do bloco. É difícil você sair dali pra andar, sei lá, 10 quilômetros procurando um banheiro químico. É errado isso, pô. É errado. Deixa a rua fedendo, fede tudo quanto é lugar. Mas ninguém vai procurar um banheiro químico no carnaval. Eu conheço, pô. Se eu falar pra vocês que vai, é mentira. Mentira. Ninguém procura. Até as meninas, pô. As meninas abaixam, faz uma rodinha, uma abaixam no meio e vai. No meio, todo mundo. Carnaval é assim, pô. E no Rio de Janeiro, agora, pegar você mijando na rua, você vai preso. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você vai preso porque tu tá mijando. Quer dizer, se fizer outras coisas, você não vai mais. Se mijar na rua, ô, ô, algema. Opa, opa, tá mijando aí, bons bons, mão na cabeça. Mão na cabeça. Me xixi na rua, me prenderam aqui. Se eu cagasse, então, era prisão perpétua. Por que você tá preso? É, eu sou traficante. E você, matei uma família inteira aí. E você, tá mijando no muro, cara. A galera chegou pra mim e falou assim, rapaz, comprei um abadá. Vocês sabem o que é abadá? Pô, cara, é uma camisa laranja, toda escrita. Pra ficar correndo atrás de um caminhão, vai ser lixeiro, pô. É a mesma coisa. Falou pra mim, todo orgulhoso. Falou, Dê, comprei uma camisa, cara, abadá. Aqui, ó, tá vendo? Carnaval, tal. Mil e quinhentos quanto? Mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos reais. Mas não a camisa, pra pular carnaval, pra levar mijada na perna? Ah, não, tem hora que é melhor ser casado mesmo, cara. Eu faço a formatura com a camisa. Até no dia do casamento, eu vou com a camisa, cara. Eu falei, tá lá, o padre, você aceita, você aceita. O cara tirando foto, tem a camisa. Tá carnaval 2015. Na hora de ser enterrado, eu falei, não, mãe. O povo vai falar. Fale, o que que é isso aí? O cara é enterrado com abadá, pô. Não, é o último desejo dele. Mil e quinhentos reais? Não. Aí fala, pô, mãe, eu paguei mil e quinhentos reais, vou pegar moia pra caramba. Mil e quinhentos reais. Pra pegar um monte de moia bíbada, dependendo do lugar que você for, você pega muito mais do que isso, né? Às vezes, é melhor você ficar quieto. Fala o seguinte, todo carnaval, pra onde a gente vai? Praia Grande. Praia Grande é aquele lugar onde é só buzina, engarrafamento e caissara. Você não sabe o que que é caissara? Caissara é aquele cara, lembra quando você é moleque, você chega na escola, tem que esse cara que bate no cê à toa. Esse cara, do nada, ele bate no cê. É esse cara, o caissara é desse jeito aí. E eles estão sempre de bicicleta, né? Fala aí pra cá, lá na praia, fala aí pra cá. E aquele cabelo amarelo, coisado de sol e tal, mas beleza, dá lá na deles. E era engraçado que a gente iria pra praia, não precisava nem combinar com ninguém. Chegava lá, você encontrava com os mando lá, cara. Aí, olhando lá na frente, eu vi o David e o Robertinho e tal, e falou, pô, cara, como é que cês tão? Nossa, que alegria de encontrar os amigos, né? E tal, na verdade, cara, adoro cês demais. Só que, no que eu tava indo, eu já vi que tinha duas minas, entendeu? E o negócio tava meio empatado ali, dois a dois, né? Oi, e aí, Belão, eles tão indo aí, que nós vamos levar as minas ali e tal? Não, vou lá com cês. Pela cara deles, eu falo, não, cara, não é pra cê aí, vai empatar o negócio. E na minha cabeça, eu já tava pensando nisso, e sobrar uma das duas aí, eu pego. Presta atenção o que eu vou falar agora. Às vezes, é melhor cê ficar quieto. Rapaz, amanhã, elas moravam longe pra caramba. Andamos, dez quarteirão da praia, paramos lá, eles trocando ideia, e eu ali meio na, né, no binóculo, esperando pra ver se acontecer alguma coisa. No que eu tô conversando com eles assim, só escutei o barulho dos pedóis de bicicleta, com as correntes, e eu rezando, tomara que eu não seja aquela ideia. Meu Deus do céu. Aí passou do lado assim, quando eu olhei, dois caixar, com aquele sprayzinho de espuma na mão, já passou tacando espuma pra tudo quanto é lado e foi embora. Só que a espuma caiu no braço da menina. Estúpida! Na hora que caiu no braço dessa menina, ela virou e falou, Ô seus filhos de uma égua, o que vocês fizeram? Vai, os meninos estavam de bicicleta lá na frente já. Na hora que ela falou isso foi na hora. O coração começou a acelerar, já, ô, eu já tava me borrando todo, já, meu Deus do céu, o que esses caras vão fazer, Jesus? Aí eles pararam do lado, falaram, o que é que vocês falaram? O que é que vocês falaram? Fala na cara da gente aqui, e as meninas quietinhas, pô. As meninas quietinhas. E os caras pegaram aqueles spray de espuma e tacou na cara da gente, não falando nada. Viraram, foram embora, eu vou falar pra vocês, por isso que eu falo pra vocês e vou repetir. Às vezes, é melhor você ficar quieto. E quando você estiver pulando o seu carnaval lá todo, feliz da vida, lembra do Titio aqui. Titio vai estar aqui assistindo Asas de Ouro. Não sei nem o nome das escolas de samba. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gaminhão, levanta a taça, um toguruda, gira e da pia. Sou gaminhão, me abraça.